Vamos a luta, ó campeões, onde vibrar os nossos corações Na tua glória, toda a certeza, que tu és grande, ó portuguesa Vamos a luta, ó campeões, mais de brilhar a cruz dos teus frações E tua bandeira, verde encarnada, que é a luz da tua jornada Vitória é a certeza, e tua força e tradição Vitória é a certeza, e tua força e tradição Vitória é a certeza, e tua força e tradição Vitória é a certeza, e tua força e tradição Vitória é a certeza, e tua força e tradição Vitória é a certeza, e tua força e tradição Vitória é a certeza, e tua força e tradição Vitória é a certeza, e tua força e tradição Vitória é a certeza, e tua força e tradição Vitória é a certeza, e tua força e tradição Vitória é a certeza, e tua força e tradição Música 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 Então eu acho que está na hora de começar a mudar As festas aí no horário Do jogo da partida da portuguesa Tem que repensar isso aí Porque a tabela sai antecipadamente Aqui não vai nenhuma crítica Vai só uma colocação Eu acho que tem que ter um pouquinho de bom senso E perceber, porque muita gente que gostaria De ir no dança indês Vai no estádio do Pacaembu E muita gente que gostaria de ir no estádio do Pacaembu Vai no dança indês Então, esse aí fica dividido Realmente fica muito ruim Ainda bem que o jogo é no Pacaembu E não no Canindé Se fosse no Canindé também Aí seria demais o jogo rolando no estádio Com uma festa rolando no Salão Nobre Então eu acho que isso não pode acontecer Tem que evitar que aconteça esse tipo de coisa Por falar em festa A dança indês então no sábado E a Dega da Lusa sempre tem Uma participação do Rancho Folclórico Você viu aí quando canta o hino da portuguesa No Rancho Folclórico na Dega da Lusa É uma festa maravilhosa Uma festa portuguesa com certeza E aí você realmente se diverte Com toda a sua família Nas festas da Lusa Tradicionalíssimo da portuguesa Que você acompanha tudo aqui No Orgulho de Ser Lusa A gente filma, grava, vai Acompanha toda semana Ah, e por falar de festa Tem o último sábado de cada mês Tem sempre festa na casa de Brunhozinho E você acompanha também Tudo isso aqui No nosso Orgulho de Ser Lusa Então tá aí a festa da portuguesa Na Dega da Lusa E sábado tem jogo contra o Santos Aqui no programa de hoje também Você vai ouvir o presidente da portuguesa Esclarecendo também Sobre as finanças da portuguesa As dificuldades que o presidente tem Pra comandar e pra manter Esse time da Lusa vendendo E claro também do objetivo da portuguesa Que é como objetivo de todos os outros clubes Primeiro Livrar-se do fantasma do rebaixamento Ou seja, somar os 44, 45 pontos Pra ficar livre do rebaixamento E depois, aí sim, pensar Planejar uma Copa Sul-Americana Planejar também uma Quissá, uma Libertadores Enfim, fazer um outro planejamento Mas primeiro A exemplo do próprio Tite que disse O próprio torcedor do Palmeiras Sabe que o Palmeiras vive um crime terrível Também de rebaixamento E sabe também que a primeira coisa é Livrar o time do rebaixamento Somar o maior número de pontos possíveis Imagina, a Lusa tem 29 hoje, por exemplo Na sexta-feira Com mais 15 pontos Ela soma 44 E sai, evidentemente, do rebaixamento Vai pensar no planejamento Pro ano que vem aí sim Montar um time forte Pra pensar até em título E sai em título Então, realmente é esse O que vai fazer a portuguesa nessa temporada O presidente vai explicar aí também Sobre a contratação de um meia Não adianta trazer gente de baseada Como disse o Candinho Lotar ônibus Não adianta E não tem meia de qualidade Ah, tem o Paulo Henrique Gansson Mas, meu, não tem condição Paulo Henrique Gansson na portuguesa É até uma comédia Então, pronto Não tem meia de qualidade no mercado Não tem jogador à disposição Vai ter que jogar com esses jogadores aí Vai ter que jogar com o elenco que tem E tem um bom elenco Você tá vendo, inclusive Um bitoque que foi feito aí durante a semana Você vai ver que houve uma boa distribuição do elenco Com os zagueiros Diego Com o Lima Com o Gustavo Com o Rogério Com o Valdomiro São vários zagueiros E aí tem um meio de campo também Que tem o Maílson Tem o Ferdinando Tem o Boquita Tem o Léo Silva Tem o Michael Que jogou treinando bem de novo Recuperou de contusão O próprio William Xavier Pra quem não sabe, gente O William Xavier é o seguinte É um jogador que veio De uma contusão gravíssima No Santo André Depois recuperou Fez um jogo treino com a Portuguesa Marcou aqueles três gols Foi contratado Mas ainda está em fase de recuperação Ainda não deu pra mostrar Todo o seu talento Porque ele ainda está em fase de recuperação De uma contusão gravíssima Mas é um jogador que ainda vai render Frutos pra Portuguesa O Diego Viana também foi poupado O Bruno Mineiro foi poupado O Dida foi poupado Mas todos vão pro jogo amanhã Contra o time do Santos Às nove da noite No estádio do Pacaegu E você vai acompanhar tudo isso aqui também Pelo nosso orgulho de ser Lusa Tá ok? Então tá aí Você vai acompanhar no programa de hoje Todo o treinamento Toda a preparação da Portuguesa Pra enfrentar o time do Santos Uma partida de fundamental importância Pro time da Portuguesa Porque se a Lusa vence O Santos sem Neymar Vai pra 32 pontos ganhos com a vitória Tem 29 Vai a 32 pontos ganhos Aí fica realmente faltando apenas 13 pontos Pra ficar tranquilo e pensar só em zona sul-americana E aí terá concorrentes diretos jogando dentro de casa Porque a matemática já foi feita Inclusive o próprio presidente também Juntamente com o Candinho Fizeram um organograma Fizeram um mapa Do trajeto A trajetória da Portuguesa Pra se livrar definitivamente do rebaixamento E pensar numa Copa Sul-Americana Ou seja, vai enfrentar adversários Concorrentes diretos ao rebaixamento São os casos do Sport O Náutico O próprio Figueirense O Atlético-Enense Enfim, são adversários Direto no confronto direto Pro rebaixamento E o Palmeiras que já enfrentou A Lusa venceu Praticamente um jogo Empatou o outro Venceu 4 pontos dos 6 disputados Contra o Palmeiras É candidato ao rebaixamento Então tem o Flamengo também Que tá aí na boca da botija pra cair Tem a disputar também Então realmente a Portuguesa Tá com um planejamento legal O pessoal tá tudo imbuído Num só objetivo O presidente também vai explicar O problema da cobrança Que ele teve no jogo Depois da derrota Contra o São Paulo No estado do Muro E que é normal Porque o presidente Foi cobrado O técnico de Geninho O time não rendeu absolutamente nada E o Geninho tem a leitura do jogo Teve a leitura do jogo O próprio professor Edson Pimenta Com a leitura do jogo Que a Portuguesa realmente Claudicou Contra o São Paulo E entregou praticamente o ouro Pro time do São Paulo E com certeza não se repetirá Essa atuação horrível Que teve a Portuguesa Diante do Tricolor Ou diante do Santos Ou diante de outros Como não disse também O time da Lúcia Tá ok? Então está começando O nosso orgulho De ser a Lúcia Para você O nosso agradecimento O apoio cultural Da imobiliária Lupa Compra, vende, administra O seu imóvel E também dá A sua assessoria jurídica Para abertura e fechamento Na sua empresa Tudo isso com a imobiliária Lupa Nosso muito obrigado também Ao Roberto de Marketing Ah, Roberto de Marketing Tá saindo O ônibus da Portuguesa O ônibus da Volkswagen Já está totalmente Reestruturado Tudo certo Documentado Assinado Acertado Só está faltando o que? O Marketing Departamento de Marketing Fazer o design Dos bancos Do ônibus Da parte interna Da parte fora Da parte externa também E a Volkswagen Está cedendo Esse ônibus Para a Portuguesa Incomodato Com tudo tranquilo Inclusive o Candinho Também esteve na parada O professor Edson Pimenta Falando com o ex-governador Fleury E ajeitaram tudo E o Roberto de Marketing Sacramentou E o ônibus Da Portuguesa Da Volkswagen Tá chegando Pro Canindé Pra conduzir os atletas Aí Dos jogos aqui Mais perto Principalmente na Série B Do Campeonato Brasileiro Não quero nem pensar Em Campeonato Paulista Na Série B Essas viagens Pro interior do estado Terão que ser feitas Nesse ônibus fantástico Que a Volkswagen Vai fornecer Pro time da Portuguesa Disputar ainda Esse Campeonato Brasileiro Esse ano Deve chegar aí Por volta de outubro Mas vamos estar lá Vamos estar lá Registrando tudo A chegada do ônibus A entrega do ônibus Pra trazer pra você Aqui Tendo espectador Do orgulho de ser luz E acompanhar tudo isso Para e passo E já está acompanhando De primeira mão É que ninguém sabe Dessa informação Que está saindo Em primeira mão Aqui pra você O ônibus da Volkswagen Que está chegando Pra Portuguesa É mais um reforço Pra próxima temporada A Lusa está aí Realmente Pensando forte Pensando alto Pensando grande Como deve ser pensado E como a Portuguesa É grande Do tamanho da Portuguesa Evidentemente Então está aí Então nosso muito obrigado A metalurgica caniné .com.br Pra você Tradicional Em parafuso A metalurgica caniné Que dá o apoio cultural Pra você também Aqui no nosso Orgulho de ser Lusa Tá ok? Então vamos Um rápido apoio cultural E daqui a pouquinho A gente volta É rata datá Patati patatá A gente volta já já Se precisa de material esportivo Conte com a Contes Que é a marca do esporte A Contes Confecciona Agasalhos de Tectel E PA Bordados Ou em silk Para grêmios Clubes Escolas Empresas E outros Trabalha também Com estamparia Em geral A Conte Tem fabricação própria E por isso Oferece produtos Com preços acessíveis Visite a nossa loja Rua Bresser 1134 Bairro do Brás Em São Paulo Material esportivo É na Contes A marca do esporte Sacaria Leão O atacadão Dos panos De pratos Sacos E flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo Para cama Mesa E banho Anote os nossos endereços São 4 lojas Da Rua Bresser No Brás 1091 A Sacaria Leão 1081 A Sacaria Benfica 1084 A Estilo Pano 1353 A Testil Neves Vendemos mais barato Porque somos fabricação própria Entregamos Em qualquer lugar No país Sacaria Leão O atacadão Dos panos de pratos Sacos e flarelas Panificadora Nova Rio Douro São 6 casas da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores da portuguesa Na porta Um abraço ao mané da Rio Douro Que essa daí Nós estamos mostrando É a hiper panificadora No terminal aí Carvalho Essa não fecha nunca Nem importa Tem 24 horas abertas Para você com pizza Tem um lindo rixô Para você na hora do almoço Você realmente Se serve à vontade Os pães deliciosos Bolos Doces Salgadinhos Enfim Tudo para você Na Nova Rio Douro 24 horas para você Panificadora Nova Rio Douro 6 endereços Essa é do terminal aí Carvalho Não fecha nunca Padaria Água Viva Conheça o delivery Da Padaria Água Viva Em 50 tipos de pizza Você liga 2791-6455 De terça a domingo Feriado Vésperas Aonde fica Na Amador Bueno da Veiga 4346 Fica facinho Acesse o site Padaria Água Viva Tudojunto .com.br Padaria Água Viva 50 tipos de pizzas Para você Tem história Arte De tradição e inovação A Padaria Água Viva Também a Elétrica União Materiais Elétricos É com a Elétrica União É hidráulico E agora tem também Ar-condicionado Nesse verão Elétrica União É a solução Para você No verão Tá bom? Ar-condicionado também Com a Elétrica União 4043-8900 É o telefone Da Elétrica União Lá em Diadema Falar com o senhor Antônio E também com o Deuclés Laticínios GG Pantalate de GG O que demais da GG O achocolatado de GG Você está vendo aí Como é que é feito O achocolatado O que demais Enfim As embalagens Da Leite GG Tudo para você Leite GG Pantalate Creme de leite Achocolatado O que demais O leite GG Desnatado Desnatado Semidesnatado Enfim Tudo isso Todos os produtos Do Laticínios GG 20356733 É o telefone Da GG Para você A fábrica É em Pardinho Existe uma logística Em São Paulo Lá na Vê Guilherme Você acompanha Tudo aí No nosso programa Orgulho de Selusa Sobre Laticínios GG Leite Pantalate E o que demais da GG Bom Paulo Terminou o treino agora Hoje é quarta-feira O Janinho está preparando O time Para fazer A última Partida Do último Do turno Primeiro turno Qual a avaliação Que você tem Desse time Nesse primeiro turno Janinho Chegou Os seus objetivos Que você esperava Desse time da portuguesa Olha Eu acho que nós tivemos Um início Com dificuldade A gente vinha De um campeonato Paulista Bastante desgastante Para a portuguesa Com rebaixamento Então era um grupo Que estava muito debilitado Cabeça para baixo Olhando para o chão Sem confiança E nós tivemos Que reverter tudo isso Então você tinha Que trabalhar Trabalhar o campo E ao mesmo tempo Trabalhar a cabeça Do jogador E remontar esse time Trazer alguns jogadores Novos para o grupo Fazer algumas trocas Para que a portuguesa Tivesse sangue novo Nesse campeonato brasileiro E aos poucos O time foi Foi melhorando Foi melhorando Foi melhorando a cabeça Foi melhorando A produção de campo Foi melhorando A sua condição física A sua condição técnica E eu acho Que nós estamos Terminando o turno bem Eu acho Que se nós mantivermos Essa produção No segundo turno Nós vamos fazer Um segundo turno Muito bom Porque se você for ver Aquele início Aqueles primeiros Seis jogos Oito jogos Nós tivemos Alguma dificuldade A partir daí O time ajeitou O time ajeitou Começou a jogar bem Mesmo jogo Que nós perdemos Aquele do Atlético Mineiro Aquele do Fluminense Jogos que nós Não ganhamos Contra Santos Um exemplo O time jogando bem O time jogando bem Então eu acho Que o time evoluiu Evoluiu Hoje eu acho Que já está Em um estágio bom Pode melhorar? Pode Eu acho que ainda pode É o que eu digo Sempre para eles Não vamos nunca Nos acomodar Por isso que a gente Faz esses treinamentos Treino puxado Treino de fundamento Exigindo tudo Aquilo que é feito No jogo Eu acho que o grupo Pode melhorar Mas acho que Atingimos Terminamos o turno Jogando um Futebol de boa qualidade Você manteve A 18 rodada No campeonato Uma média alta Você não teve aquele Um dia jogava mal Um dia jogava bem Um dia jogava mal Um dia jogava bem Você conseguiu Uma média alta É muito difícil No futebol Você manter Uma equipe Com grande equilíbrio Que você mantém Essa equipe Só faltam Os gols É Em algumas oportunidades Faltava o pé Para pôr para dentro Nós reclamávamos Ficamos aí Se eu não me engano Com as 5 ou 6 rodadas Reclamando muito disso Mas o time jogando bem Como você disse O time jogando bem Não é fácil não Um campeonato longo Um campeonato que começa Em maio E vai até dezembro É difícil você manter Uma regularidade A gente está tentando Principalmente com o jogo De quarta e domingo Quarta e domingo Eu acho que nós tivemos Dois vacilos Nessa sequência de jogos Tivemos um vacilo Naquele primeiro tempo Do Curitiba Foi muito ruim Apesar de ter melhorado No segundo tempo Ainda não foi do nível Que a portuguesa Vinha jogando E um jogo muito abaixo Daquilo que a portuguesa Vinha jogando Contra o Cruzeiro Acho que foram esses dois jogos Que nós destruamos Na temporada toda Se você for ver Em uma sequência Dezessete jogos Dezoito jogos Eu acho que é até Um percentual Bastante aceitável O time Poderia ter ganho mais Para ter ganho mais Se aproveitasse melhor As chances criadas Mas por isso que eu te digo Que o time começou A fazer gol O time hoje está mais encorpado Está mais confiante Então eu acho Acredito mesmo Que nós vamos fazer Um segundo turno Melhor que o primeiro Agora com o Internacional Você jogou ali com o Boquita Você já saiu jogando Fala um pouco Dessas mudanças Que você faz O Ivan está no lugar Do Ricardo Que está machucado Deve jogar contra a ponte Como é que você está montando Essa equipe Para jogar contra a ponte Falando um pouquinho Do jogo Internacional Que fizeram uma boa partida Em casa Na nossa opinião Se tem mais uns 5 6 minutos Você conseguir virar esse jogo O time terminou rodando bem Isso tem acontecido sempre A gente tem Partido com muita força Em cima dos adversários Os adversários estão ficando Apavorados Todos eles comentam Jogadores Treinador Do volume de jogo Que a portuguesa está tendo Dos 90 minutos Todo mundo acha Que a portuguesa Vai correr o primeiro tempo E parar o segundo E aí surpreendendo Todo mundo A gente corre mais no segundo Do que correu no primeiro As mudanças Jogassem em cima dos outros meios Soltando um pouco Moisés E jogando um pouco Não abrindo mão Quase com 3 atacantes Então manda um bom senso Que você não mude muito Em relação a ponte Eu estou aguardando um pouco Ver como vem a ponte É um jogo muito difícil Jogar em Campinas Sempre foi muito difícil Ainda mais a ponte Pressionada Ela está fazendo aí Olha como é que ela está Dando importância a esse jogo Ela está fazendo uma intertemporada Ali em Porto Feliz Está o grupo todo confinado Uma semana Cobrança muito grande Pela imprensa Pela torcida lá da ponte Ela quer Vem aí 3 resultados negativos Quer uma recuperação Isso tem sido a história da portuguesa Ela pega sempre alguém Querendo se recuperar Então nós estamos aguardando Algumas coisas Para que eu possa Amanhã eu devo ter um coletivo A gente deve ter algumas informações Eu devo já ter o esboço do time Que eu vou utilizar no sábado Mas só mais uma pergunta Geninho Tem hora que você É meio loucão Assim mesmo Você vai para cima Nenhum jogo desse campeonato Você jogou retrancado Seja em casa Seja fora Seja contra o Corinthians Palmeiras Você mostrou muita coragem Você confia tanto assim Nesse grupo Que põe o grupo para frente Ninguém se recua Nem quando toma gol Nem quando faz É um time que só joga para frente Como é que você montou Esse estilo de jogo na portuguesa Onde você arruma essa coragem toda aí? Ah, eu acho que você tem que Passar confiança para o teu jogador O teu jogador tem que sentir No treinador Uma pessoa confiante Se o comando vacila Se o comando tem medo Eu não posso cobrar coragem Para um jogador meu Se eu não demonstro coragem Então eu dou liberdade Para o meu jogador jogar assim E eu acho que eles Eu quero que eles Sempre pensem grande Não quero que a portuguesa Pense como um time pequeno Time pequeno que joga para trás Eu não quero a portuguesa Pensando como um time pequeno Porque ela não é time pequeno E eu acho que uma das maneiras De você manter o teu adversário Longe do teu gol É você ir para cima dele Ele começa a falar Poxa, eu não posso ir toda hora lá Porque eles vêm aqui Se você não agride o teu adversário Ele fica à vontade Aí ele vem, te encurrala Te põe no teu campo Você não vai nunca no gol dele Você fica sofrendo um sufoco Às vezes você até ganha Porque você vai tomar um sufoco E vai tomar três bolas na trave E teu goleiro vai ser o melhor em campo E você de repente vai ganhar Mas eu acho que se você agredir O teu adversário Você vai levar problema para ele Porque ele vai sentir Uma certa hora Que ele também pode perder o jogo E a partir do momento Que ele sente que ele pode perder o jogo Ele começa a se cuidar um pouco mais E não vem com aquele gás todo Então a ideia é mais ou menos essa Gênio, muito obrigado mais uma vez Aqui com a gente No programa Orgulho Selusa Espero um bom resultado Contra pontos Você vira o primeiro turno com 25 pontos Eu acho que dá um fogo legal Para você trabalhar aí nesse segundo turno Para manter essa portuguesa Pelo menos na história americana Que é o sonho de todos Desacreditado Agora só na costa americana E até um pouco mais Parabéns pelo seu trabalho E esses três pontos que venham Ah, se Deus quiser Deus te ouça Eu acho que se nós trouxermos Três pontos de Campinas Vai ser excepcional Eu espero um jogo muito difícil lá Pelo momento Também pelo time da ponte Mas muito pelo momento Que nós vamos enfrentar lá Eu já joguei várias vezes Contra a ponte Com vários times Sempre muito complicado Jogar no Moisés do Carelli Com a ponte pressionada Mas pelo que a portuguesa Vem fazendo A gente tem que acreditar É assim que nós podemos ir lá Fazer uma vitória Trazer outros pontos Se você conseguir virar o turno Com 25 pontos Seria muito bom Falar com a gente aqui Boquita A gente está aqui na seteira portuguesa Preparando aí pro jogo Com o Santos No sábado E Boquita Boquita tem entrado bem aí Boquita Só contra o São Paulo Que o time desenvolveu aqui Que vem desenvolvendo No Campeonato Brasileiro Você que participou nessa partida O que aconteceu ali Dá para explicar de uma coisa Ou foi indivíduo Mal ao mal Dentro do Campeonato Eu acho que foi O nosso pior jogo No Campeonato Acho que acontece Tem dias que Não dá nada certo Não conseguimos encaixar Nossa marcação Que é O de melhor que a gente tem E deixaram o São Paulo Jogar demais Mas foi assim A gente perdeu Contra o Fluminense Jogando muito bem Damos chance de ganhar Todo mundo viu Mas agora Esqueceu O São Paulo já foi Voltar a jogar bem E tentar ganhar do Santos Agora o Santos Quando vocês enfrentaram No primeiro turno Tem Neymar e Ganso Hoje Vocês vão enfrentar o Santos Sem Neymar e sem Ganso Vai facilitar um pouquinho A marcação lá na frente? Claro Jogar sem Neymar O Santos já virou outro time A gente respeita o time do Santos Sabe que quem entrar lá Também tem qualidade Então é Procurar a gente marcar bem A equipe do Santos E voltar a jogar bem Essa equipe É uma equipe hoje marcada Por ter grandes homens Que vestem realmente A camisa da portuguesa Essa é uma resposta De todos que falavam No começo do campeonato Que esse time Era um time decretado A seu rebaixamento Que teria Quatro times Um já seria a portuguesa Esses homens se juntaram Para mostrar para todos Que não é bem assim o futebol? Claro A gente vem conversando Todos os dias Vem treinando forte E a gente Botou um negócio na cabeça Que é Que a gente tem que marcar E jogar E vem acontecendo isso A gente vem marcando bem A equipe Que vem jogar aqui Dentro do Calendé E continuar jogando Então acho que é Esse é o nosso objetivo E tem que continuar Fazendo bons partidos Para livrar nós Do rebateamento Ok, então Muito obrigado Boa sorte Para o Santos Espero que vocês consigam Tem que ter mais importante Que é três pontos No campeonato E poder trabalhar Mais tranquilo Muito obrigado A gente vai trabalhando Bem a semana Para tentar ganhar Estamos de volta Está aí portanto Você que acompanha O nosso Orgulho de Ser Lusa Nosso muito obrigado A você Da Panificadora Água Viva Que fica aí acompanhando Ao vivo A televisão ligadaça A acompanha O Orgulho de Ser Lusa Toda sexta-feira Das 11h ao meio-dia Nosso muito obrigado A você também Da Panificadora Nova Rio Douro Obrigado Mané da Rio Douro Aliás Mané Leva a esposa Leva a esposa No jogo A esposa deu sorte Nos outros dois jogos Ela foi A Lusa venceu o Iben Venceu o Palmeiras Jogos difíceis Olha em Porto Alegre Venceu o Grêmio Então por favor Você tem que levar A sua esposa No jogo contra o Santos No estádio do Pacaembu Para que a portuguesa Possa conquistar Mais uma vitória Na competição Muito bem Então chegou a hora Do presidente da portuguesa Falar aqui No nosso orgulho De Ser Lusa Preste muita atenção Que o presidente Vai explicar direitinho O lado financeiro Da portuguesa Vai explicar direitinho O lado de contratação Da portuguesa O acordo Que teve inclusive Trabalhista Com alguns jogadores Já Desde o Alexandre Lembra do Alexandre Cabrito Que ele nem esquerda Que jogou o Alexandre Jogou na portuguesa Agora que foi feito Um acordo financeiro Com ele Desde aquele tempo Então o presidente Vai explicar tudo isso Os embrólios Que tem na diretoria Da portuguesa Enfim Tudo isso você vai ficar Sabendo agora aqui No orgulho de Ser Lusa Com a palavra O presidente da portuguesa O senhor Manuel da Lupa Fala aqui no orgulho de Ser Lusa Rápido apoio cultural E depois a palavra Do presidente Aqui no nosso orgulho de Ser Lusa Se precisa de material esportivo Conte com a Contes Que é a marca do esporte A Contes Confecciona Agasalhos de Tectel E PA Bordados Ou em silk Para grêmios Clubes Escolas Empresas E outros Trabalha também Com estamparia Em geral A Conte Tem fabricação própria E por isso Oferece produtos Com preços acessíveis Visite a nossa loja Rua Bresser 1134 Bairro do Brás Em São Paulo Material esportivo É na Contes A marca do esporte Sacaria Leão O atacadão Dos panos De pratos Sacos E flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo Para cama Mesa E banho Anote os nossos endereços São 4 lojas Da Rua Bresser No Brás 1091 A Sacaria Leão 1081 A Sacaria Benfica 1084 A Estilo Pano 1353 A Testil Neves Vendemos mais barato Porque somos fabricação própria Entregamos Em qualquer lugar No país Sacaria Leão O atacadão Dos panos de pratos Sacos e flarelas Panificadora nova Rio Douro São 6 casas Da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores Da portuguesa Na porta Um abraço ao mané Da Rio Douro Que essa aí Nós estamos mostrando É a hiper panificadora No terminal Carvalho Essa não fecha nunca Nem porta Tem 24 horas abertas Para você Com pizza Tem um lindo rixô Para você Na hora do almoço Você realmente Se serve a vontade Os pães deliciosos Bolos Doces Salgadinhos Enfim Tudo para você Na nova Rio Douro 24 horas para você Panificadora Nova Rio Douro 6 endereços Essa é do terminal Carvalho Não fecha nunca Padaria Água Viva Conheça o delivery Da Padaria Água Viva Em 50 tipos de pizza Você liga 2791-6455 De terça a domingo Feriado Vésperas Aonde fica Na Amador Bueno da Veiga 4346 Fica facinho Acesse o site Padaria Água Viva Tudojunto .com.br Padaria Água Viva 50 tipos de pizzas Para você Tem história Arte Tradição E inovação A Padaria Água Viva Também a Elétrica União Materiais elétricos É com a Elétrica União Hidráulico E agora tem também Ar-condicionado Nesse verão Elétrica União É a solução Para você No verão Tá bom? Ar-condicionado também Com a Elétrica União 4043-8900 É o telefone Da Elétrica União Lá em Diadema Falar com o Sr. Antônio E também com o Deuclécio Laticínios GG Pantalate de GG O que demais da GG O achocolatado GG Você está vendo aí Como é que é feito O achocolatado O que demais Enfim As embalagens Da Leite GG Tudo para você Leite GG Pantalate Creme de leite Achocolatado O que demais O leite GG Desnatado Semidesnatado Enfim Tudo isso Todos os produtos Do Laticínios GG 2035-6733 É o telefone da GG Para você A fábrica é em Pardinho Existe uma logística Em São Paulo Lá na Vê Guilherme Você acompanha tudo aí No nosso programa Orgulho e Celusa Sobre o Laticínios GG Leite Pantalate E o que demais da GG Bom Paulo Mais uma vez Aqui na sala do presidente Aí chegando a reta final Do campeonato Presidente Faltando mais ou menos 15 rodadas E a portuguesa Aí com a batalha Difícil pela frente Agora Santos Corinthians Atlético Mineiro Framengo E no meio Desses seis jogos O esporte Como é que você vê Essa portuguesa Aí para se segurar Aí na Série A Que nessa rodada Ela deve entrar Na zona de rebaixamento Pelo andar Dos jogos Que ela tem agora E depois vem Aqueles que ela Briga pela posição Para não cair Na zona Aí para a zona De rebaixamento Olha Com exceção do Santos Que na minha opinião É em São Paulo Apesar de ser no Pacaembu Portugueses tem os jogos Em casa Claro que são jogos Difíceis Com times bons Mas eu acho Que a portuguesa Tem chance de ganhar Em casa E não pode ficar Na situação de rebaixamento Acho que no jogo Anterior Quando o São Paulo Houve o menos preso Do time de São Paulo Na minha opinião Com todo o respeito Que eu tenho Lá pela comissão técnica O técnico Que tem entrado Com três zagueiros Entendeu E o São Paulo Dominou fácil o jogo Porque ele dominava a bola E quando ia em cima Ele já estava com a bola dominada Achei que não jogamos Absolutamente Futebol nenhum Portuguesa realmente Muito abaixo Do que ela pode Promover E acabamos perdendo Eu tenho Perspectiva Que a gente vai continuar Nosso objetivo Que é ficar entre os dez No campeonato da Série A Não é fácil Claro que não é Mas os outros também Eu estava conversando Com o Candinho Numa reunião E o Candinho estava mostrando Que os outros concorrentes diretos Também tem vários jogos E a maioria tudo fora O jogo é difícil Para nós É difícil para todo mundo E a portuguesa tem que realmente Fazer um jogo bom Contra o Santos Entendeu E tem que fazer o jogo Na sequência Nós temos que conseguir Em treze jogos Cinco vitórias Para a gente ficar fora Desse problema Agora, Samuel Faltando aí treze jogos A portuguesa Dentro do começo do campeonato Que ela busca um meia E hoje um volante O Janinho praticamente Tem treze jogadores Ele não tem problema Com a defesa Sai o Luiz Ricardo Às vezes entra o Boquita Na lateral direita Na esquerda Sai o Marcelo Cordeiro Entra o Ivan Aliás, o Ivan não Entra o Rogério E aí ele vem se ajeitando ali Agora do meio para frente A portuguesa tem muitos problemas Quando há substituição De jogadores Tem condições ainda Será que ainda vai vir Esse jogador Que o Janinho está esperando Ou realmente A portuguesa não achou Ninguém Pronto para Vister essa camisa E completar o time Que o Janinho tanto pede Ele não pede nada Ele que tem que procurar O jogador Ele fala Tem que ir em tal lugar Entendeu Eu acho errado O técnico Quando o time está bem Ele é o melhoral Ele não Todos os técnicos Não estou falando do Janinho em geral O Luxemburgo é assim O Filipão era assim Os outros são assim Quando perde uma partida Vem querer culpar os outros A verdade é que meia No futebol brasileiro Não tem Que tem Estão em clubes que não saem E os volantes Volante mesmo de contenção Está difícil Eu não vejo nenhum problema Em volante Porque o Ferdinando Está jogando e jogando bem Ah, mas se machucar Mas isso é uma partida Duas partidas Isso não serve como desculpa É que infelizmente Contra o São Paulo Eu vou repetir Nós não jogamos Absolutamente futebol nenhum Foi um a um Eu nunca vi um gol Foi a pior partida Da portuguesa Que eu vi Nesse campeonato brasileiro Mas tudo bem Agora, realmente Nós estávamos A tese do Do medo e patinga Conversamos com O Lúcio Flávio Que estava no Paraná Mas está difícil de vir É difícil Meia de ligação No futebol brasileiro Está difícil E volante Dá para adaptar Se tiver alguma coisa Com o Ferdinando Dá para ele colocar Por ali o Rogério Dá para ele colocar O recuar um pouquinho mais O próprio Boquita Boquita Realmente A gente não pode tirar Como base O jogo do São Paulo Infelizmente Eu já disse que Contra o São Paulo Não jogamos nada Portuguesa realmente Tem que lutar muito Para conseguir ficar Na Série A Que essa é a nossa redenção E nós estamos animados Quer dizer Portuguesa começa a treinar Agora pensando no jogo do Santos Vai ser um jogo difícil Entendeu Portuguesa jogou com o Santos Quando tinha o Neymar E o jogo empatou 0 a 0 No outro jogo Jogou com o Neymar Também empatou 1 a 1 Quer dizer Claro que o pessoal Falou Ah mas não vai jogar o Neymar Mas daí O Santos é o Santos O Santos é um bom time Com o Neymar Sem o Neymar Entendeu Então a gente tem que respeitar O time do Santos também Entendeu Eu estou aí Com bastante fé Eu acho que em 13 partidas A gente tem que ganhar 40% Que são 5 vitórias Fazemos 15 com 29 São 44 É mais ou menos O que precisa Para não cair Nós estamos assim O problema está assim O esporte está assim E aí os times que estão Acima de nós Também estão com um problema O Náutico A própria ponte Eles vão ter que ganhar Os jogos também Entendeu O ruim Quem está em seguida Até de nós É o próprio Flamengo Entendeu E é o Flamengo e o Curitiba Que são dois times De tradição E não é fácil Entendeu A Portuguesa está Numa situação difícil Realmente Só que não é desesperador Entendeu Mas é difícil Agora presidente Eu acompanho lá No CT Acompanho a Portuguesa Vocês têm um elenco Muito grande Praticamente De 29 jogadores E para compor Esse time Para o Campeonato Brasileiro Eu não vejo muita opção Ali para o Janinho Eu não vejo muita opção Quando na hora Substituir Da parte para frente Ali Não é muitos jogadores Não Nesse elenco Na Portuguesa Que não são aproveitados Não é Porque se você contar Os jogadores que tem Muitos jogadores São do Júnior Que sobe e desce Sobe e desce Sobam jogadores Portuguesa devagarzinho Tem que ir dando Oportunidade para a Giamota Tem que ir dando Para o Diego Augusto Tem que dar Para o Valê Tem que o Ivan Já é profissional Tem um centro avante Que nós vimos jogar Um dia desse Que o Candinho Ficou impressionado com ele Vamos dar oportunidade É o Kenneth É Eu não sei como é o nome dele É um que Chegou aí no clube Há pouco tempo Acho que é esse aí mesmo E o Candinho gostou do futebol dele Então a gente tem que analisar E mesclar Você sabe que na altura Do campeonato Que nós estamos Não tem muito E também jogador Não tem no mercado Você vai pegar um de série B Chega na primeira E não joga Entendeu? É difícil É difícil Não é fácil Não somos só nós Estamos com problemas Os outros clubes Também estão com problemas Só que nós não temos Que ver o problema dos outros Nós temos que ver O nosso problema Então nós estamos aí Claro Preocupados Mas com bastante fé Que em três partidas Nós temos que ganhar 40% dos jogos Nós temos várias partidas Em casa Temos jogos difíceis Em casa Mas a portuguesa em casa Sempre tinha jogado bem Entendeu? E eu espero que ela Venha em cinco partidas E parte mais algumas Para a gente sair dessa situação Bom O senhor Como é que o senhor está? Os pagamentos Tudo em dia O Banco Banífero Não vem cumprindo Com as suas obrigações E aí Como é que o senhor está fazendo Para manter a equipe em dia Para manter esse time Na série A Para o ano que vem Para poder negociar Melhores aí Os patrocínios É Na realidade A gente depende De ficar na série A Para negociar Com a Globo Para o ano de 2013 Quanto ao Banífero Nós estamos lá Com uma dívida Grande com o Banífero Que o Banífero está Nós pedimos para eles Prorrogar até dezembro Eles estão discutindo Até agora Nem sim Nem não Está empurrando lá Com a barriga Na realidade Os patrocínios Eles não têm pago Entendeu? No seu motivo E nós estamos aguardando Nós estamos aí Pagando Nós estamos fazendo Uma luta Incrível Pagando Nós pagamos a CLT Para os jogadores Pagamos o bicho Hoje Hoje ou amanhã Vamos pagar o bicho E pagamos A imagem Da comissão técnica Do médico E desse pessoal Toda a categoria de base Agora até o dia 25 Por aí Eu quero ver se pago Vou ver se até sábado Agora eu pago A imagem do jogador Para ficar com tudo Para ficar com tudo em dia Entendeu? Porque a gente paga O salário Entre dia 10 Dia 12 E depois até 15 Dia 20 Então vamos ver se a gente consegue pagar Claro que a situação não é fácil Nós temos 600 mil reais Para receber de um time do México Que veio dinheiro para o Corinthians Do Corinthians para a portuguesa Do Edno Nós não recebemos até agora Já venceu em julho Já passou agosto Já pagou esse tempo Nós cobramos o Corinthians O Corinthians estava Mandando uma intimação Para o time do México Entendeu? É isso E nós estamos aí lutando Nós recebemos uma parcela Já do Guilherme Que ajudou a gente a pagar as contas Mas não é fácil não A gente O cobertor é curto Para tanta coisa Só que nós temos que fazer Um time à altura Da Série A E eu acho que o nosso time Não é um time ruim E é difícil Nós estamos levando aí Estamos pagando Dentro das possibilidades E eu quero ver Se eu estiver na Série A Que eu espero que seja Quando chegar lá Para o mês de novembro Vou ter que renegociar Um contrato novo com a Globo Pedir alguma coisa de dinheiro Que eles dão sempre Para dar uma culpa Para cobrir O que fica pendente Para no ano de 2003 Fazer uma nova campanha Eu tenho que pensar também Que eu tenho que fazer Um acordo com o Banif Para poder ir pagando Porque o banco ajudou a gente Em um período Que a portuguesa Estava na sessão muito difícil E eu vou repetir para você O que eu tenho falado sempre Se a portuguesa Se eu tenho administrado a portuguesa Com o que eu recebi Com o que eu vendi Com o que eu paguei Eu tinha superávit de caixa grande E tinha um time forte Felizmente Na semana passada Eu fiz dois acordos Um com o Cabrito Que eu já tinha feito Mas acabei de acertar Que estava meio pendente Com o advogado E fiz um acordo Com o Ayrton Que jogou na portuguesa Um 10 Que era bom jogador Entendeu? Fiz um acordo na justiça E tem dois milhões E três centímetros Para receber da portuguesa E fiz um acordo Por nove cento Para pagar a longo prazo Porque esse valor Já entra no provimento Também Eu tenho feito aí Eu tenho conseguido Acertar com a portuguesa Aquelas coisas muito antigas E tenho Pago Muita coisa Da portuguesa Sabe? O que está matando a gente É que o crédito Que você tem É pouco Para aquilo que você tem Que pagar Porque cada dia Aparece uma dívida Entendeu? E deixo bem claro Para todo mundo Que eu estou no clube Há oito anos São dívidas De gestões anteriores Não tem nada a ver comigo Agora a renda da portuguesa O torcedor da portuguesa Não comparece O Palmeiras mesmo Numa 23ª colocação Está levando 26 mil No estádio A portuguesa Não comparece As dívidas Como é que o senhor faz Para adquirir todo esse dinheiro? Porque por exemplo Você vai acompanhar Um jogo Série A Você vai falar 10 reais Mas tudo bem Você vai acompanhar A Copa Paulista Que está jogando Juventus Tem 3 mil Torcedor Ali na rua Javari Você vê na portuguesa No domingo Um jogo Bom horário 18h30 Tem mil Mil e seiscentos Mil e novecentos Mil e novecentos Torcedores Como é que você vê isso Sr. Presidente Há alguma coisa Para fazer O senhor falou Que ia colocar um jogo A 20 reais Não aconteceu Há alguma coisa Para fazer Para essa torcida comparecer Porque tudo que tem que ser feito A portuguesa está fazendo Só falta baixar o ingresso Para a 20 Que a portuguesa É um dos melhores estádios Para você vir Acompanhar um jogo Estacionamento perto Metro perto Tudo que tem direito Tem perto da portuguesa Um lugar aconchegante E o torcedor não vem Você vai no Pacaembu Só o Franelinha Você paga 50 reais Do Franelinha Não é nem estacionamento O que tem que fazer Para o torcedor comparecer A portuguesa Presidente? Primeiro a portuguesa Tem que ter uma torcida maior Primeiro Segundo Você não pode comparar Nem a torcida portuguesa Com a do Palmeiras Nem a do Corinthians Que é diferente O torcedor do Palmeiras Vai no jogo hoje Porque ele está desesperado Que o time dele vai cair Entendeu? Eu não estou dizendo Que caiu Mas a tendência é cair A gente lamenta Mas já não é problema da gente Quanto a torcida portuguesa Primeiro o preço não justifica Isso é conversa Que agora todo mundo perturba Não, mas faz para a criançada Você vê que não tem Tanta criança Esse é o primeiro caso Entendeu? Na realidade O nosso torcedor não prestigia Claro que a portuguesa Está numa situação Que também não está muito bem No campeonato Mas se a gente conseguisse Pegar a sul-americana É importante Agora vou contar para você Os clubes de futebol Normalmente O dinheiro que eles fazem Para fazer fundo de caixa Para pagar E depende muito De torcida Porque se dependesse de torcida A portuguesa realmente Já tinha se arrebentado É claro que se viesse Um pouco de torcida a mais Ajudava mais Pensejava mais Mas eu não acho Você vê bem A coluna portuguesa Em termos financeiros Não é uma coluna Que não tenha condição Que não tenha condição Ela tem mais condição Do que tem o próprio Corinthians Que o Palmeiras O Corinthians Você vai dizer É, mas o Corinthians É um dos primeiros Foi campeão da América Mas o Corinthians Que cobra 50, 60 a pau Só cobra acho que 30 No Topo Dan Que não enche É time que infelizmente Tem tradição Tem camisa Nossa torcida é bem pequena Ela não prestigia mesmo Ela vai prestigiar Se a portuguesa estiver Nas finais Para ser campeã Aí vem Entendeu? E ainda mesmo assim Quer que a gente Reduzir os ingressos Eu pergunto Como a gente consegue Pagar o salário do Dida De outras pessoas Se o nosso público Não prestigia É difícil gente Olha, eu falei E vou fazer Eu vou pegar um jogo De um clube Mais ou menos E vou fazer Só para Vocês veem Como não é esse o motivo Entendeu? É claro que em muitos jogos A portuguesa Tem sido feitas 19 e 30 Que é um horário Péssimo de semana Na minha opinião Eu também reconheço Mas não justifica De vir 1.500 1.600 pessoas No jogo contra o Fluminense Veio 3.600 Eu acho que estava Dividido com o Fluminense Quer dizer A nossa torcida Não prestigia Infelizmente Nós estamos acostumados Com isso Quanto a pagar É questão de você Fazer planejamento É claro que está ruim A nossa parte social Está zerada Porque Hoje em dia É difícil Você Você para fazer A parte social legal Do clube Você precisa de fazer Um investimento Muito grande Entendeu? Em uma academia De porta E outras coisas Para trazer os sócios Mas aí você não pode Pegar sócios Para pagar 50 reais Por mês Que você não consegue Sobreviver Então nós vamos ter Que fazer uma análise Quanto a essa parte social Nós fizemos um projeto Muito bonito Que é a nova arena Da portuguesa Que eu não posso divulgar Até porque eu tenho Cláudia de confidencialidade Mas futuramente Vai ser lançado Vai ser um projeto Mais bonito Da América do Sul Já está pronto Até o final do ano Deve ser lançado Aí Não vai ser administrado Pela portuguesa Porque não dá Para a portuguesa Administrar Vamos ter um grupo Um grupo De vão montar Uma empresa nova Para tomar conta disso Entendeu? E o estilo Que fez Palmeiras Que fez o Corinthians Não tem nada a ver Com Copa O estádio As necessidades Que a portuguesa precisa Que é para ter Entrando pessoas Tem todo um complexo Comercial Esportivo Muito bonito Sabe? Futuramente A portuguesa vai dar Mais detalhes Nós estamos trabalhando nisso Vamos lançar isso No final do ano Vamos fazer lançamento E tal Estamos arrumando Entidade de crédito Um banco Para administrar Estamos trabalhando Devagarzinho Em cima disso Futuramente A gente vai Soltar isso Do mercado Eu já tenho Bastantes pessoas Interessadas Grupos fortes Estrangeiros Entendeu? Eu acredito Que vai ficar Um legado Para a próxima gestão Se precisa de material esportivo Conte com a Contes Que é a marca do esporte A Contes Confecciona Agasalos de Tectel E PA Bordados Bordados ou em silk Para grêmios Sacaria Leão Sacaria Leão O atacadão dos panos De pratos Sacos E flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo Para cama Mesa E banho Anote nossos endereços São 4 lojas Da Rua Bresser No Brás 1091 A Sacaria Leão 1081 A Sacaria Benfica 1084 Estilo Pano 1353 A Têxtil Neves Vendemos mais barato Porque somos fabricação própria Entregamos em qualquer lugar do país Sacaria Leão O atacadão dos panos de pratos Sacos E flanelas Panificadora Nova Rio Douro São 6 casas da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores da portuguesa Na porta Um abraço ao Maré da Rio Douro Que essa aí Que nós estamos mostrando É a hiperpanificadora No Terminal Aê Carvalho Essa não fecha nunca Nem importa Tem 24 horas abertas Para você com pizza Tem um lindo rixô Para você na hora do almoço Você realmente Se serve a vontade Os pães deliciosos Bolos Doces Salgadinhos Enfim Tudo para você Na Nova Rio Douro 24 horas para você Panificadora Nova Rio Douro 6 endereços Essa é do Terminal Aê Carvalho Não fecha nunca Padaria Água Viva Conheça o delivery Da Padaria Água Viva Vem 50 tipos de pizza Você liga 2791-6455 De terça a domingo Feriado Vésperas Aonde fica Na Amador Bueno da Veiga 4346 Fica facinho Acesse o site Padaria Água Viva Tudojunto .com.br Padaria Água Viva 50 tipos de pizzas Para você Tem história Arte, tradição E inovação A Padaria Água Viva Também a elétrica União Materiais elétricos É com a elétrica União Hidráulico E agora tem também Ar-condicionado Nesse verão Elétrica União É a solução para você No verão Tá bom? Ar-condicionado também Com a elétrica União 4043-8900 É o telefone Da elétrica União Lá em Diadema Falar com o senhor Antônio E também com o Deuclésio Laticínios GG Pantalate de GG O que demais da GG O achocolatado de GG Você está vendo aí Como é que é feito O achocolatado O que demais Enfim As embalagens Da leite GG Tudo para você Leite GG Pantalate Creme de leite Achocolatado O que demais O leite GG Desnatado Semidesnatado Enfim Tudo isso Todos os produtos Do Laticínios GG 2035-6733 É o telefone da GG Para você A fábrica é em Pardinho Existe uma logística Em São Paulo Lá na Vê Guilherme Você acompanha tudo aí No nosso programa Orgulho de Celusa Sobre o Laticínios GG Leite Pantalate E o que demais da GG Muito bem Voltamos Nosso Orgulho de Celusa Está aí a palavra Do presidente da portuguesa Esse meia do Ipatinga Realmente também Não vem mais O presidente acabou explicando aí Falou Nós gravamos na terça-feira Ainda na quarta-feira Ficou definitivamente certo De que realmente O meio de Ipatinga Não vem mais para a portuguesa Tem mais um jogador Engatilhado aí Porque o prazo Vence hoje Sexta-feira Para a inscrição Para a CBF Então dá tempo Da luz ainda Correr atrás De pelo menos Mais um atleta Para esse meio de campo Da portuguesa Ou até mesmo Para o ataque Mas tudo bem Se é coisa Do candinho Da diretoria Da portuguesa Eles vão se movimentar Com certeza O que nós já sabemos É que o trabalho Durante a semana Foi fantástico Na segunda-feira Teve uma folga Porque a Luz Treinamento especial Para a semana Na segunda Teve folga Com o elenco Na terça-feira Aí sim Treinamento Em dois períodos Aí teve aquele bitoque Você está vendo Imagens inclusive Do bitoque Do treinamento Houve aquela divisão Dos zagueiros Contra atacantes Atacantes Contra zagueiros Poupou-se o Dida O Bruno Mineiro Não treinaram Descansaram O próprio Diego Viana Que sentiu dor Lombardo Também acabou não treinando O Ivan Uma marcação especial Um treinamento especial Com o Ivan Melhorar a marcação Porque o Ivan Apoia bem Joga bem Apoia bem Corre bem Garoto novo Mas peca na marcação Então está tendo Um trabalho especial Específico Para o Ivan Melhorar a marcação E aí sim Ganhar um atleta De força ali Na direita Na lateral direita E eventualmente Usar o Luiz Ricardo Num ataque Ou então no meio de campo Improvisado Aí você sabe Que pode usar O Ivan joga Nas duas laterais Então uma grande coisa Foi feito Um grande planejamento O próprio Michael Que tinha vindo de contusão Tive um desconforto muscular E aí acabou se recuperando Treinou bem E aí fez Durante toda a semana O treinamento Fica à disposição também Do técnico Geninho O próprio William Xavier Diego Viana Bruno Mineiro Está todo mundo À disposição O Rodriguinho Ah o Everton O Everton é um caso à parte Teve uma contusão Já está 19 dias parado Correu em volta do campo Você vai ver a imagem Inclusive do Everton Passando Aí à frente do treinamento Ele correndo Já está liberado Do departamento médico Entrou na parte De preparação física Para depois O treinamento com bola Tudo feito tranquilo Não antecipar nada Para não poder forçar Também aí A gravar Ainda mais a contusão Do Everton Tudo feito Na mais tranquila Calma Para que o Everton Possa voltar Por exemplo Diante do Atlético Mineiro Já fica à disposição Do técnico Geninho Para reforçar Esse time da portuguesa Nesse campeonato Que está visando Claro Primeiro afastar O Fantasma do embaixamento Depois claro Pensar Numa classificação Na zona sul-americana Ficando entre os 12 primeiros E depois Aquiçar uma Copa de Libertadores Da América Aí já é um terceiro plano Que a portuguesa está fazendo Tá ok? Então está aí No sábado Nove da noite Portuguesa e Santos A Leões da Fabulosa Avisa que a caravana Sai às 18 horas Do estádio do Canindé Você deixa o seu carro Tranquilo Lá no Canindé Pega o ônibus Da Leões da Fabulosa Paga 15 reais Pelo ônibus Vai até o estado do Pacaembu O Santos está fazendo Uma promoção Só para a torcida do Santos Torcedor da Portuguesa Vai pagar normal Naquele parte destinada A torcida da Portuguesa Que é o chamado Chiqueirinho Lá no cantinho Quando o visitante Vem lá A gente fala Que é o chamado Chiqueirinho Fica à direita Da nossa cabine Da equipe líder Lá no estado do Pacaembu A torcida do Santos Vai pagar apenas um real Aliás o torcedor O sócio O torcedor do Santos Vai pagar apenas um real Um real O torcedor do Santos Não o sócio Não paga nada Porque ele pega o cartão Passa o cartão direto Da cataca Não paga nada Mas o sócio do Santos Vai pagar apenas um real Mulheres não pagam Crianças de 200 É de graça Enfim Uma promoção Para levar 20 a 30 mil pessoas Para fazer pressão No estado do Pacaembu Lá no Santos Sem Neymar Precisa do apoio da torcida E o Santos perdeu Praticamente aí 35, 40% da sua força Sem a participação do Neymar E esse embrólio todo Do ganso ainda Sem jogar É a grande oportunidade Que a portuguesa tem De vencer o Santos Já que empatou No primeiro turno Jogando contra o mesmo Santos Só que no estádio do Canindé E agora vai enfrentar o Peixe Jogando no estádio do Pacaembu Então você acompanhou Todo o trabalho Feito durante toda a semana Da portuguesa Do técnico Geninho E montando o time da Luz O provável time da portuguesa Amanhã Ok? Então beleza Chegamos ao final então Do nosso orgulho De ser Luz Voltamos na próxima Sexta-feira Se Deus quiser Com a vitória Da portuguesa Diante do Santos E depois fica todo pronto Para enfrentar O Atlético Mineiro A força do Galo Mineiro Lá de Belo Horizonte Tá ok? Então voltamos Na próxima sexta-feira Nosso muito obrigado Pela sua audiência Fui Um abraço Tchau 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 Tchau